O que é do recanto? Estamos aqui no jogo entre Arlindo e Petrônio Vá do Petrônio Ao vivo Petrônio e Arlindo Arlindo e Petrônio Este é o canal O que é do recanto? Ao vivo Aconte a conta Encute e compartilhe o nosso canal O canal é do recanto É difícil, hein? É Petrônio e Arlindo Viu o que foi esse, hein? Arlindo, mata a bola Boa Olha o que acontece agora Vem, foi o gol do Arnindo Peguei Arlindo Uma partida muito bem jogada Mas foi uma bola aí muito bem jogada Vamos assistir o jogo Vamos compartilhar Muito bom E aí Petrônio Devolver, perdi, velho Essa partida perdi, por exemplo Eu vou segurar ele Ele vai segurar mais Eu vou segurar mais